Boa tarde, internacionalistas, décima quarta aula, a nossa última aula da Disciplina de História das Relações Internacionais B, primeiro semestre de 2021. É curioso, né, daqui a alguns anos, quando fui assistir novamente essa aula, imagino que vou inserir no meu canal, assistir a aula daqui a uns cinco, seis, sete anos, falando que o primeiro semestre de 2021 acabou no final de agosto, né, mas é isso aí. Pessoal, hoje o título da aula é a entrada da União Soviética dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, é basicamente o tópico da aula de hoje, nós vamos trabalhar nessa perspectiva, vamos trabalhar também em erros estratégicos de alemães e japoneses, né, que o Paul Kennedy elencou, né, na sua obra conhecida, Ascensão e Quera das Grandes Potências, que eu vou me utilizar de alguns livros, além do livro do Paul Kennedy a respeito desse momento da Segunda Guerra Mundial, claro, também a obra de Eric Kissinger, que discute a respeito também da Segunda Guerra Mundial, e o livro de hoje, que é a sugestão literária da aula de hoje, é o livro do Max Hastings, Inferno, o Mundo em Guerra, em 1939 e em 1945. Para quem quer conhecer, estudar mais sobre a Segunda Guerra Mundial e conhecer em detalhes, esse livro é excepcional, é um livro fantástico e que trata a respeito da Segunda Guerra Mundial, através de seus personagens históricos, as principais batalhas, as questões táticas, as questões estratégicas e diversos mapas, né, no livro. Então, é um livro, assim, bastante interessante, bastante formidável no que tange a Segunda Guerra Mundial. E discute, né, só um minuto, discute as diferentes perspectivas também adotadas pelos países em diversos momentos da guerra, né, eu acho muito interessante esse livro, eu acho um livro especial para discutir, para pensar a Segunda Guerra Mundial, hoje que nós estaremos discutindo, então, a respeito da entrada da União Soviética, em junho de 1941, e a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 1941. Então, os dois países, são os dois grandes vencedores, né, eles saem com o status de superpotência ao final da Segunda Guerra Mundial, eles entraram no ano de 1941. Devemos lembrar que a guerra começou no primeiro de setembro de 1939. Pessoal, antes de seguirmos o fluxo da aula de hoje, o texto inicial, mais algumas observações a respeito desse período que nós estaremos tratando, a partir de agora, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos formais da nossa disciplina. A questão relativa à entrega do portfólio e a entrega da prova, não esquecer que a data, excepcionalmente, é hoje, né? Tanto a entrega da prova, quanto a entrega do portfólio. Combinamos isso desde o primeiro dia de aula, há quatro semanas atrás eu encaminhei as dez questões, que vocês escolheriam cinco questões e encaminhariam hoje até as 23 horas e 59 minutos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, caso alguém não conclua o portfólio ou a prova, ficará de exame. Qual que é a proposta que eu faço em relação a essa questão? A partir de amanhã, na parte da manhã, amanhã de manhã, eu vou encaminhar cinco novas questões, que seriam as questões do exame. As questões do exame, a pessoa praticamente teria, então, uma semana para responder e me entregar isso na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, como o exame da disciplina de história das relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? Caso, então, não responda o portfólio ou não responda a prova, ficaria de exame. Nesse exame, então, teria que responder essas cinco questões dissertativas. Ok? Então, fica combinado dessa forma, dessa maneira, relativo ao exame dessa disciplina. Claro, tem muitos alunos que fazem a cadeira de teoria das relações internacionais A, talvez já estejam ansiosos em relação a qual vai ser também a estratégia que vão utilizar para o exame. É a mesma coisa, não entregou a prova, não entregou o portfólio, então, eu farei cinco questões na sexta-feira, eu entrego na sexta-feira, cinco questões que seriam o exame também da disciplina, uma semana, praticamente, para responder as cinco questões da disciplina de teoria das relações internacionais A. Já coloco hoje, já que é o mesmo, trata-se do mesmo professor. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação, então, à questão relativa ao exame, relativa à avaliação? Acho que foi bem justo, pessoal, em relação a tanto as duas avaliações, em relação à prova, em relação ao portfólio, deixei isso muito claro, muito transparente desde o início dessa disciplina. E, falando, então, a respeito da disciplina, eu gostaria de inverter. Eu iria falar no final, mas eu queria fazer mais ou menos um retrospecto, uma retrospectiva a respeito dessa disciplina de história das relações internacionais B. A disciplina começou tratando a respeito do Congresso de Viena, tivemos, então, o fim das guerras napoleônicas, venceu, a França napoleônica foi derrotada, e as quatro potências vencedoras, junto com a França, que resgatou o absolutismo, que resgatou os Bourbons, restabeleceu os Bourbons no poder, iniciaram um processo histórico de uma nova ordem conservadora, uma ordem conservadora antiliberal e antinacionalista. Surgem o movimento da Santa Aliança, da Quase para a Aliança, é interessante que inicia também um processo de era das conferências, o sistema de Nietzsche, e é muito interessante que essa ordem conservadora tentou varrer a onda de liberalismo, a onda de nacionalismo, que tinha sido iniciada com a França napoleônica. Tratamos a respeito disso, até interessante, não sei se eu falei a respeito disso, talvez tenha falado, mas o Eric Kissinger, que foi secretário do governo do Nixon, nos seus livros, os livros que foram escritos ao longo do século XX, ele disse que idealizava para o mundo contemporâneo, mais ou menos para o século XX, agora para o século XXI, que o mundo mais ou menos tivesse a característica de cinco potências, no caso, as cinco potências que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU atualmente, que deveriam reger as relações internacionais, as relações mundiais, e é basicamente o que o Kissinger idealiza em relação ao mundo, que ele gostaria que o mundo tivesse mais ou menos uma característica de era de conferência, mais ou menos a mesma perspectiva que foi esse período relativo ao sistema de meternite. Interessante, pessoal, que o segundo tópico da aula, o segundo tópico tratado nessa disciplina foi relativo a um turning point do sistema de meternite, que foi a Guerra da Crimeia. Falamos a respeito da Guerra da Crimeia, ali demonstrou totalmente as desvantagens, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar, da Rússia em relação às potências ocidentais. Foi interessante que foi um turning point em relação ao sistema de meternite, colocou em xeque a Santa Aliança, a Quadro da Aliança, todo aquele mundo que tinha sido construído a partir do Conselho Europeu, a partir do Congresso de Viena, de setembro de 1814, 1815. Todas aquelas tratativas diplomáticas que foram ali, foram discutidas, praticamente começaram a cair em terra, começaram a se erudir a partir daquele período. Foi isso que nós tratamos a respeito da Guerra da Crimeia. Foi interessante que nós falamos sobre também a defasagem tecnológica, a defasagem militar, do ponto de vista dos russos, em relação principalmente ingleses e franceses. E foi interessante também que foi o momento que a França saiu do isolamento político e novamente ela apareceu ali com uma potência a incomodar ou a interferir nos assuntos da Europa Central. Só que é interessante que, quando fomos para a terceira aula, mudamos o enfoque da Europa, até então, sempre a história das relações internacionais, a gente sempre teve um enfoque na Europa e mudamos um pouco nesse aspecto geopolítico e fomos falar a respeito dos Estados Unidos. Estados Unidos começa a ter um grande momento de industrialização, mas também uma diferença entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E ali nós falamos, então, a respeito da Guerra Civil Norte-Americana. Mostramos as vantagens e desvantagens do norte, vantagens e desvantagens do sul no contexto da Guerra Civil Norte-Americana. Foi uma aula bastante interessante, bastante emblemática. Tivemos ali muitos aspectos resgatados, que foram tratados, que eu achei importante para a gente dizer que os Estados Unidos saíram muito fortes num conflito que foi um conflito que matou mais norte-americanos, mais estadunidenses que outros conflitos, por exemplo, do século XX. Interessante esse aspecto que foi pontuado em relação à Guerra Civil Norte-Americana. Saímos dos Estados Unidos e voltamos para a Europa para falar sobre um país que até então era um pigmeu industrial, um pigmeu do ponto de vista diplomático, do ponto de vista geoestratégico, que era a Prússia. A Prússia começa a rivalizar com a Áustria pela liderança dos Estados Germânicos. É interessante que falamos então a respeito das guerras de unificação alemã e o surgimento da Grande Alemanha ali, já exercendo ao final da guerra, ao vencer os franceses, na Guerra Franco-Prussiana, como uma potência sem-hermônica. E chama a atenção dos russos, chama a atenção principalmente dos franceses, que sentiam uma rivalidade muito grande com os alemães, e principalmente dos britânicos, que viam ali a possibilidade de uma marinha alemã ser uma ameaça aos interesses geoestratégicos, geoeconomicos dos britânicos. Tratamos então a respeito das guerras de unificação alemã e falamos então a respeito do surgimento da Alemanha, um player muito importante no final do século XIX, que vai ser talvez um dos grandes estados do século XX, que vai participar ativamente, diretamente, dos eventos do século XX. Depois de termos tratado a respeito das guerras de unificação alemãs, fomos falar a respeito do imperialismo europeu na África. É interessante que vimos de como foi o processo do imperialismo inglês e do imperialismo francês, vimos como ficou mais ou menos o mapa do continente africano, a divisão do continente africano, o continente africano praticamente separado, dividido milimetricamente para cada uma das potências imperialistas, discutimos sobre o conselho de imperialismo, principalmente a partir de uma visão marxista, de uma leitura marxista do Lênin. Tratamos também a respeito da visão do Hobsbawm, a respeito do imperialismo do século XIX. Eu destaquei vários aspectos que eu achei importantes e essenciais para entender esse imperialismo inglês, e como a Grã-Bretanha exerceu uma hegemonia no século XIX, uma hegemonia diferente do que, por exemplo, foi a hegemonia norte-americana no século XX. E finalizamos dizendo que isso seria um dos principais fatores para a Primeira Guerra Mundial. Tivemos dois encontros que falamos a respeito da Primeira Guerra Mundial, falamos sobre esse sistema de alianças que vai se consolidar no final do século XIX e vai se fortalecer no século XX, esse sistema de alianças antagônicos, rivais, que vai ser também um dos fatores para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Tratamos a respeito também, na visão do NAY, os aspectos que ele destaca, a respeito do que acontece a Primeira Guerra Mundial. Vimos a questão do estupim na guerra, a partir da morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Tivemos uma discussão muito interessante, gostei muito das colocações que os alunos e alunas fizeram a respeito das questões relativas às lideranças, que o NAY critica as lideranças naquele período, naquele contexto histórico. Fizemos uma discussão também muito importante, que eu acho que foi bastante pertinente, a respeito de se é válido ou não é válido a questão dos sujeitos históricos, dos personagens históricos, no estudo das relações internacionais. Tivemos pessoas que disseram que sim, outras pessoas que disseram que não. que é válido ou não é válido servir como análise, ou ser uma análise muito reducionista. Depois que encerramos duas aulas a respeito da Primeira Guerra Mundial, e na segunda aula eu tratei mais de aspectos geopolíticos, a respeito do porquê que a entrada dos Estados Unidos em 1917 foi determinante para a vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial, até então chamada de grande guerra naquele contexto histórico, passamos a respeito do Wilson e o Tratado de Versalhes. Wilson, presidente norte-americano, foi a grande figura do Tratado de Versalhes, foi o grande das conferências que acontecem na França. Falamos a respeito dos 14 pontos, falamos a respeito desse mundo que ele propunha, esse mundo que ele aspirava, que deveria mais ou menos seguir mais ou menos essas linhas. Eu trouxe para alguns aspectos mais recentes, a respeito também de algumas tentativas de inovações do ponto de vista diplomático, em relação ao presidente Wilson, e na hora seguinte falamos sobre a Revolução Russa. Falamos sobre a Revolução Russa, Revolução Russa que eu praticamente só chamei a atenção da Revolução que acontece em 1917, no período de fevereiro e outubro de 1917. Destaquei como uma característica minha a respeito dos personagens históricos, das figuras históricas dos personagens que são chave para que acontecesse a Revolução Russa e os demais fenômenos que foram tratados nessa cadeira. Chamei a atenção do Kizá e Nicolau II, chamei a atenção de um certo descaso, de uma certa irresponsabilidade do Nicolau II, de uma certa alienação do Nicolau II em relação aos fatos que estavam acontecendo na Rússia. Chamei a atenção de que o envolvimento russo, o fracasso russo na Primeira Guerra Mundial foi o que proporcionou, foi o que gerou, foi o que ocasionou a Revolução Russa. Foi o que ocorreu a Revolução Russa. Falamos também a respeito do personagem Lenny, que é uma das figuras proeminentes, excepcionais, nesse processo revolucionário que acontece na Rússia, e foi esse aspecto que chamei a atenção relativo à Revolução Russa. Depois de ter falado desses dois momentos do período entre guerras, continuamos falando sobre o período entre guerras, mas destacando a respeito da Alemanha. Falamos sobre a questão da paz punitiva, fizemos um comparativo entre a paz punitiva do Congresso das Conferências de Paris, do Tratado de Versalhes, pesadas, onerosas punições à Alemanha, e fizemos um comparativo com a paz conciliada do Congresso de Viena. Fizemos esse comparativo entre a paz conciliada e a paz punitiva, fizemos até uma breve reflexão, uma breve discussão a respeito de qual forma seria melhor para gerar uma paz, uma estabilidade internacional. Acho que ficou quase consensual de que a paz conciliada seria a ideal para uma paz e estabilidade internacional, evitar punições, evitar não punições, mas evitar retaliações daquele país que foi chamado de agressor e que foi punido de forma, entre aspas, exemplar. É interessante que a postura da França se modifica, de uma postura bastante agressiva, bastante vingativa em relação à Alemanha, ela vai evoluindo para uma postura mais apaziguadora, de apaziguamento, que é a mesma direção que ocorre em relação aos britânicos. E é interessante que na Alemanha vai acontecer uma série de eventos, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, tentando tomar o poder em um momento de bastante debilidade do ponto de vista social, debilidade do ponto de vista político. E aí a gente fez o link com a aula seguinte que nós falamos a respeito da ascensão do nazismo. Da ascensão do nazismo, eu destaquei 17 aspectos relativos ao nazismo, que a gente poderia talvez comparar com momentos agora contemporâneos, de um certo populismo raivoso, a questão das forças armadas, de forças paramilitares, entre outros pontos que foram destacados a respeito disso. Foi importante também, pessoal, que na aula seguinte, nós falamos sobre o acordo de Munique, falei sobre esse acordo de Munique em 1938, uma exigência relativa do Hitler em relação aos sudetos, em regiões de outros países, países que foram construídos a partir do Tratado de Versalhes, e que Hitler via como injustiças. E os ingleses e os franceses compraram esse discurso, compraram essa narrativa do Hitler, que tratava-se de uma injustiça que foi feita em Versalhes. O apaziguamento inglês, o apaziguamento francês, ele estava muito unido a esses sentimentos de admiração em relação ao Hitler, de ele ser um anti-bolchevique, de ser talvez um guardião da Europa em relação ao bolchevismo, em relação ao comunismo, e vendo ele como reparador das injustiças de Versalhes. Tem um acordo de Munique de 1938, que foi uma chantagem de Hitler em relação aos britânicos, em relação aos franceses. Tratamos isso a respeito dessa aula e chegamos então ao último fenômeno dessa disciplina, que foi a Segunda Guerra Mundial. Falamos do início da Segunda Guerra Mundial, com a entrada da Alemanha em relação à Polônia, a declaração de guerra de ingleses e franceses no dia 3 de setembro, em relação aos alemães, e na semana passada, nós falamos a respeito da resistência dos britânicos em relação a não se render, a jamais se render em relação aos alemães no contexto da Segunda Guerra Mundial, embora houvesse, dentro do próprio gabinete de guerra, pressão para que Church aceitasse talvez as condições de Hitler, uma possibilidade de armistício. Falamos a respeito também na semana passada da Operação Leão Marim, falamos sobre a Operação Dino, e também vimos um vídeo bastante interessante, de quase 40 minutos, que fez uma análise a respeito tanto da Operação Dino, tanto do fracasso da Operação Leão Marim, e um pouco de como os ingleses tentariam resistir ao ataque, ao eminente ataque dos alemães. Tudo bem, pessoal? Lembraram de todos esses temas que foram tratados na disciplina? Foram basicamente isso que nós discutimos ao longo da disciplina. Eu acho que a disciplina contemplou todas as temáticas que eu havia dito que seriam discutidas, que seriam faladas, produzir entre textos, vídeos, imagens, mais de 200 textos, imagens e vídeos e reportagens, a respeito, reunir, não vou dizer que produzir, mas reunir todos esses documentos, vídeos, imagens. Eu acho que fazer uma autoavaliação em relação à minha disciplina, a Revolução Russa talvez tenha sido uma aula que não esteja no mesmo nível das demais, eu tenho que tentar melhorar em relação ao conteúdo da Revolução Russa. Eu acho que foi uma aula que eu tenho uma auto crítica em relação a ela, e da questão também do Wilson Tratado de Versalhes, talvez eu tenha que ter falado um pouquinho mais a respeito de alguns eventos que aconteceram na década de 20, que foi uma busca, talvez, de tentarem eliminar o flagelo da guerra. Houve uma discussão dentro da Europa em relação a essa questão, que fracassou, de fato, foi mal sucedida, mas aconteceram alguns tratados na década de 20 e que talvez a Lua deveria ter sido um pouco mais assertiva, deveria ter sido um pouco mais incisivo em relação a esses aspectos. Não sei se vocês gostariam de falar, comentar alguma coisa antes de irmos, de fato, ao tema da aula de hoje, ao texto e alguns aspectos que eu gostaria de destacar para vocês, mas, fazendo uma variação de vocês, gostei muito da participação de vocês, perguntas, intervenções muito boas, bons comentários, estou muito ansioso de começar a fazer a leitura dos portfólios, imagino que os portfólios e as provas estejam também no altíssimo nível. Eu fico muito feliz, pessoal, não é de hoje que eu digo isso, gostei muito da forma carinhosa, da forma gentil que a turma me tratou no semestre passado, no início de semestre. Convido para aqueles que ainda não fizeram, fazerem a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria e também, no semestre que vem, eu vou lecionar Retratos do Brasil, é uma disciplina que tem uma outra característica, um outro perfil, nós vamos falar sobre os principais autores brasileiros, alguns autores brasileiros que eu elenquei como principais que pensaram o Brasil, é uma disciplina que já conseguiu pedir, tanto para o Guiita quanto para a... Nossa, fugiu o nome dela, para a Ju, diminuiu o número de vagas, que eram 40, ficou 25 vagas, que a aula tem um perfil diferente de ser mais conversa, de ser mais diálogo, não sei se vamos retornar, teremos o retorno presencial, mas faço o convite aqui para quem quiser fazer a cadeira, as duas cadeiras serão um grande prazer novamente tê-los com meus alunos. Caso não, já desejo de antemão boa sorte, sucesso, e caso queiram no futuro ter como orientador, eu fico bem acessível, bem disponível a fazer orientações que eu pretendo também retomar. Eu acho que a turma, eu digo isso de uma forma muito aberta, bastante transparente, a turma me devolveu a motivação, a sensação de voltar a ser professor dentro da Universidade Federal de Santa Maria, a ministrar duas aulas, a pesquisar, a procurar, está sempre sendo muito assertivo em relação aos alunos, muito aberto e receptivo aos alunos. Eu faço aqui um muito obrigado a todos vocês, a todos, a todos vocês que me fizeram motivar nesse sentido. Tudo bem? Eu confesso também que hoje de manhã eu estava bastante emocionado também. Respirar fundo agora. Obrigado, hein, pessoal. Valeu mesmo. Foi demais esses dois semestres. Por mais que tenha sido um presencial, foram semestres contagiantes, me motivaram demais. Trabalhei bastante também nesse período. Foi muito bom. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Leitura do texto da aula de hoje, pessoal. Texto da aula 14, entrada na União Soviética e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Desculpa, pessoal. Só um minuto. Está gravando ainda. A história das relações internacionais é marcada pela luta pela ordem e pelo poder. Numa perspectiva realista, os Estados protagonistas do sistema internacional buscam sobreviver e maximizar o poder. algumas grandes potências ao longo do breve século XX buscaram manter o status quo, enquanto outras buscaram romper a manutenção da ordem internacional. Interessante, né, pessoal? A gente pode perceber que Grã-Bretanha e França buscaram manter a todo custo o status quo, a estabilidade internacional, enquanto outros tentaram romper esse status quo. E a gente pode observar que a Alemanha é, de fato, a grande... o Estado que tenta modificar essa ordem internacional, esse status quo. Obrigado, Mayara. Obrigado, Isadora. Obrigado, Laura, também. A entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial se deu a partir da Operação Barbarossa, na qual a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941, naquela que foi considerada a maior operação alemã da Segunda Guerra Mundial. Interessante, pessoal, que os alemães praticamente estão com um exército de três milhões de soldados. Daqui a pouco eu vou tratar um pouquinho mais a respeito disso, mas é interessante que na fronteira entre a Finlândia e o Mãe Negro de alemães para iniciarem a Operação Barbarossa 21 e 22 de junho de 1941. Em relação aos Estados Unidos, a entrada na Segunda Guerra Mundial foi em virtude, e aí eu coloco, pessoal, no meu texto, depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar para vocês esse texto inicial. Foi em virtude do inesperado ataque da aviação japonesa contra a Tian Harbour em 7 de dezembro de 1941. Pessoal, acho muito importante destacar para vocês, praticamente, se vocês fazerem pesquisa em relação ao ataque japonês, da aviação japonesa em relação ao Pearl Harbor, vocês vão sempre achar ataque surpresa, ataque inesperado. Mas o Serviço de Inteligência norte-americano já tinha emitido informações de que haveria o ataque, e que o ataque japonês era iminente, que ele ocorreria de fato. Claro que aí, em outras teorias conspiratórias, Roosevelt sabendo disso, não fez nada para evitar esse ataque, e a perda de soldados americanos, a perda de material da marinha norte-americana, da frota marinha americana no Imperial Harbor, nada o fez. Então, há inúmeras teorias conspiratórias a respeito disso, que talvez ele tivesse consciência mesmo, tinha consciência do que iria ocorrer, mas não fez nada porque havia já um desejo por parte dos Estados Unidos de ingressar na Segunda Guerra Mundial. Mas o que precisava? Ter o apoio da opinião pública. Um país com uma democracia liberal representativa como são os Estados Unidos, eles precisavam ter apoio, um endosso da opinião pública norte-americana para ingressar na guerra, já que havia uma resistência da entrada dos Estados Unidos na guerra, embora Churchill implorasse e desejasse de fato a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. dizem que até quando o Churchill ficou sabendo a respeito dos ataques de Pearl Harbor, dos ataques japoneses de Pearl Harbor, ele agradeceu a Deus, agradeceu aos céus, agradeceu aos japoneses pela entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Claro, pessoal, temos que estudar e pesquisar muito a respeito disso. É quase consenso entre os historiadores que foi um ataque surpreso, um ataque inesperado, mas há hoje estudos de que o serviço americano já tinha informações concretas de que haveria um ataque japonês à Pearl Harbor ali próximo ao Havaí, e de fato isso foi o catapultor dos Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial. O desfecho da guerra, a queda da Alemanha e do Japão, a ascensão estadunidense e soviética, além dos declínios das potências tradicionais França e Grã-Bretanha, inauguraram uma nova fase na história das relações internacionais, um conflito complexo e multifacetado chamado Guerra Fria. Interessante, pessoal, o que quis tratar em relação a esse texto inicial? De que tivemos a queda da Alemanha e Japão que eram os Estados agressores e Estados que compunham o eixo, as potências tradicionais França e Grã-Bretanha que entram num declínio, que vão ser substituídos por Estados Unidos em Rússia, que vão alçar o status de superpotência, vão alçar o status de superpotência, deixam de ser somente potência para se tornarem superpotência e aí iniciamos uma nova ordem internacional, uma ordem internacional bipolar, uma ordem internacional com duas superpotências e essas duas superpotências que vão iniciar esse processo de uma nova guerra, agora a chamada Guerra Fria, um conflito complexo multifacetado, como foi chamado esse período de 1945 até 1991. É interessante que na disciplina então de história das relações internacionais da Guerra Fria eu trato a respeito desse conflito complexo multifacetado e que coloca em disputa do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico, em termos ideológicos esses dois países, essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem, pessoal? Ficou claro o texto inicial relativo à aula de hoje? Então, a entrada dos soviéticos em junho, a partir da Operação Barbarossa dos Alemães e a entrada dos Estados Unidos em 7 de dezembro de 1941 com o ataque a Pearl Harbor que praticamente catapultou os Estados Unidos na entrada da guerra. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação ao texto inicial? Não? Vamos, então, alguns dados espantosos em relação à ação da Guerra Mundial. Depois eu trato um pouquinho mais sobre os erros estratégicos e depois eu pincelo alguma coisinha sobre a Batalha de Stalingrado e o ataque de perrado dos japoneses. Vamos lá, então. Alguns dados espantosos relativos à Segunda Guerra Mundial. Esses dados foram coletados do livro de Robert MacMahon, que é professor da Ohio State University. Pessoal, de acordo com o professor MacMahon, 60 milhões de pessoas perderam a vida com o resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Repito e reitero, 60 milhões de pessoas. Dessas 60 milhões de pessoas, pessoal, internacionalistas, dois terços delas não eram combatentes. Não eram combatentes. Então, veja a característica dos conflitos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A maior parte das pessoas que perderam as vidas não eram combatentes. Dois terços, então, não eram combatentes desses 60 milhões de pessoas. As forças do eixo, Alemanha, Japão e Itália, perderam 3 milhões de mortos civis. Um número também bastante elevado em termos de mortos civis das três forças do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Já os aliados perderam em torno de 35 milhões de mortos civis. Então, vejam a disparidade de civis mortos das forças do eixo, Alemanha, Japão e Itália, diferentemente dos aliados que perderam 35 milhões de mortos. Para vocês terem uma ideia, pereceram de 10% a 20% das populações totais da União Soviética, da Polônia, que foi o país que foi o primeiro agredido pela Alemanha no início da guerra, e a Inglislavia. 10% a 20% das populações totais da União Soviética, da Polônia e da Inglislavia. Foram os três países que mais sofreram em termos de perdas humanas. E entre 4% a 6% das populações totais da Alemanha, da Itália, da Áustria, da Hungria, do Japão e da China. Então, esses foram os números de 4% a 6% desses países aí citados. Posso prosseguir, pessoal? Está tranquilo? Sim? Maravilha. 90% das edificações nas cidades da Alemanha, Colônia, Düsseldorf e Hamburgo foram destruídas pelos bombardeios dos aliados, assim como 70% das existentes no centro de Viena, pessoal. Então, praticamente, ficaram em ruínas, ficaram em escômbulos essas três cidades aí citadas da Alemanha e a atual capital da Áustria, mas que pertencia a Ânchurus, entre a Alemanha e a Áustria, foram destruídos 70% existentes no centro de Viena. Bom, agora quanto às perdas soviéticas, pessoal, então, começou em junho de 1941, 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa e foram invadir a União Soviética para, surpresa, para espanto, para a digeração do Stalin, que imaginava que não aconteceria esse ataque dos alemães. Ele supunha que aquele acordo entre ele, entre Molotov e Dettrop seria muito bem consolidado por muitos anos. Ele não imaginava que Hitler e a Alemanha invadiriam à União Soviética. Até há relatos que ele ficou 48 horas fechado num quarto não acreditando que aquele ataque estava acontecendo, estava concretizado. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito disso, embora o serviço secreto soviético já não informasse, já desse informações muito claras de que haveria o ataque e que havia exércitos alemães, mais ou menos 3 milhões de contingente nas fronteiras já das fronteiras soviéticas, entre a Finlândia e o Mar Neu. Vamos então às perdas soviéticas, pessoal. 25 milhões de mortos é de fato um país com um número elevado de mortos, um país que praticamente saiu destruído do ponto de vista humano e do ponto de vista tanto de perdas humanas quanto de perdas materiais. 25 milhões de mortos, 25 milhões de desabrigados, 6 milhões de edifícios destruídos, grande parte do parque industrial e da terra agrícola devastada, pessoal. Então, vou repetir, 25 milhões de mortos, 25 milhões de desabrigados, 6 milhões de edifícios destruídos e grande parte do parque industrial e da terra agrícola devastada. O Hitler imaginava no seu livro My Kampf, Minha Luta, que o território alemão se estenderia até o Rui Volga. E é até interessante que para o Hitler e tanto para o Stalin o desfecho da guerra entre esses dois países, o local onde seria ganho ou perdido a guerra, se não está ligado. É por isso que está ligado é considerado a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial e a batalha mais decisiva no fronte oriental. Nessa guerra morreram praticamente mais de 2 milhões de pessoas, então foi um conflito bastante sangrento, uma batalha bastante sangrento. Relatos a respeito da batalha de Stalingrado, relatos a respeito disso do livro do MacMahon. As tropas estavam nojentas, fedorentas, barbadas e com olhos vermelhos. Eles estavam embriagados com vodka e anfetamina. 3, 4, 5 dias sem dormir. Nenhum homem sã e sobre poderia lutar nessas condições. A ração de pão foi cortada pela metade e um quilo de batata tinha de alimentar 15 homens. Os cavalos da cavalaria romena que estavam lutando ao lado dos alemães contra os soviéticos foram comidos. Cachorros, gatos, corvos, ratos, tudo que os soldados encontravam nas ruínas era consumido. A única água potável vinha da neve derretida. E o suicídio era uma prática muito comum. É até interessante que o general alemão Paulus teve de publicar uma ordem especial declarando o suicídio como uma desonra. Aqui o nome daquela pessoa que se suicidasse seria considerada uma desonra para a família. Em 30 de janeiro de 1943 91 mil homens congelados e enfiamentos incluindo 24 generais alemães foram capturados. A maior parte deles nunca retornou para casa. A batalha de St. Legrado foi de fato uma batalha decisiva em termos do fronte oriental e decisiva para um turning point nas vitórias até então alcançados pelo exército alemão pela máquina de guerra. Eu acho que ela pode ser considerada como uma mudança uma viragem mesmo um ponto de viragem em relação à Segunda Guerra Mundial porque a partir daí a partir da derrota da batalha de Stalingrado começou de fato o avanço do exército vermelho o recuo do exército alemão. Mais dados pessoal por toda a Europa ao menos 50 milhões dos sobreviventes haviam sido arrancados em seus lugares de origem pela guerra. Interessante né pessoal porque toda a guerra além das perdas humanas e das perdas materiais tem as pessoas que se tornam desabrigadas e tem as pessoas que quando são sobreviventes elas começam a sair daquele local onde estão acontecendo as batalhas. Então é interessante que praticamente uns 16 milhões dessas pessoas desses 50 desses sobreviventes foram chamados de pessoas deslocadas pelos vitoriosos aliados. então houve um grande número de migrações nesse nesse período. Além de não estar aqui nos meus dados a questão de sugestão de inúmeras doenças que começam a acontecer nesse período. No Japão a maioria das cidades haviam sido destroçadas pelos bombardeios implacáveis dos Estados Unidos 40% de suas áreas urbanas tendo sido completamente destruídas. praticamente o Japão ficou bastante sob escombros durante o final da Segunda Guerra Mundial. Uma enorme trilha de morte e destruição precipitada pela guerra deixou ruínas e escombros não só grande parte da Europa e da Ásia mas também da antiga ordem internacional. Então aquela ordem internacional que foi fundada que foi construída no século XIX praticamente desapareceu começou uma nova ordem internacional a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Interessante isso do ponto de vista histórico a gente fazer uma análise a respeito dessa perspectiva. É importante chamar a atenção vão surgir dois gigantes militares do tamanho de continente sendo habilidades de superpotências querendo forjar uma ordem de acordo com suas necessidades e de acordo com seus valores. Tudo bem? Agora para finalizar essa questão dos dados houve um gasto militar total dos países diretamente envolvidos em torno os números daquele momento naquele momento histórico de 413 bilhões de libras esterinas o número altíssimo então de gasto militar que envolveu diretamente os países na guerra. Foram fabricados mais ou menos em torno de 296 mil aviões e 53 milhões de toneladas de equipamentos navais uma quantidade altíssima de equipamentos navais e aviões. E para finalizar o exemplo do Canadá foram construídos 16 mil aviões 3 milhões de navios e o Canadá ampliou sua indústria de metais pesados principalmente nas áreas de alumínio níquel crono e aço. Vejo que então o parque industrial canadense se ampliou se tornou diversificado e de fato se tornou um país economicamente muito desenvolvido o Canadá. E os Estados Unidos que é muito interessante chamar a atenção desse aspecto foram talvez não, não foi talvez era o maior beneficiário da Semana Guerra Mundial ele não teve grandes perdas humanas não teve grandes perdas materiais e praticamente dobrou o seu parque industrial ele dobrou o parque industrial interessante que o status de superpotência ao final da Semana Guerra Mundial nós somos Estados Unidos que dobrou o seu parque industrial se fortaleceu do ponto de vista econômico e de um outro lado o país que vai ser também chamado de superpotência está praticamente com grandes perdas humanas com grandes perdas materiais sob escombros tendo que se reconstruir e não sendo um país nuclear que até então somente os Estados Unidos tinham o monopólio nuclear então vejo as perspectivas que como se inicia esse conflito multifacetado e complexo como é chamado de Guerra Fria que é até uma discussão que eu faço nessa disciplina a respeito das visões tradicionalistas revisionistas e pós-revisionistas em relação de quem começou quem foi o país que iniciou a Guerra Fria ou se foi o sistema que iniciou a Guerra Fria se foram os Estados Unidos se foram a União Soviética ou se foi de fato a ordem internacional o sistema internacional que impulsionou os dois países a se rivalizarem entre si tudo bem pessoal em relação aos dados? tranquilo? vamos então a questão relativa ao próprio Háber a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial como disse para vocês o ataque japonês aconteceu em 7 de dezembro de 1941 o objetivo japonês era a destruição completa da frota naval americana que estava ancorada em Pearl Harbor é interessante que era um domingo é considerado para muitos autores como um ataque surpresa do serviço aéreo imperial da marinha japonesa os Estados Unidos naquele momento eram países dentro na guerra e na base naval de Pearl Harbor que fica ali em Honolulu no território do Havaí o ataque aconteceu pouco antes das 8 horas no domingo de manhã no dia 7 de dezembro de 1941 como fica registrado pelos anais históricos o ataque levou a entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial no dia seguinte no dia 8 de dezembro a liderança japonesa se referiu ao ataque como a Operação Havaí Operação Lai e também a Operação Z durante seu planejamento o objetivo era destruir toda a frota naval norte-americana e possibilitar que houvesse outros ataques coordenados a outras ilhas que pertenciam a outros países como por exemplo ao longo das 7 horas após o ataque a Pearl Harbor houve ataques japoneses coordenados às Filipinas a ilha de Guam a ilha Wake dos Estados Unidos o Império Britânico na Malásia Singapura e Hong Kong então houve ataques coordenados a Pearl Harbor e depois sucessivos durante praticamente 7 horas contra o Reino Unido contra os Países Baixos e contra os próprios Estados Unidos então a ideia do Japão era derrotar quer dizer destruir grande parte ou a maior parte da frota naval norte-americana impedindo que os americanos resistissem ou pudessem ter condições nas próximas semanas de atacar o Japão só que é interessante né pessoal que o saldo de destruição dos americanos foi de 2 mil mortes cerca de 5 navios que afundaram além de outros muitos que foram danificados até existe essa teoria conspiratória de que sabiam do ataque japonês que alguns portas-aviões não estavam em Pearl Harbor não estavam em Pearl Harbor naquele momento então há teorias conspiratórias a respeito disso porque aqueles outros portas-aviões não estavam por lá porque grande parte da frota naval não estava concentrada na base naval de Pearl Harbor naquele justamente naquele momento naquele ataque né é interessante que então a opinião pública norte-americana ficou chocada e praticamente raivosa em relação aos japoneses até falavam malditos malditos amarelos né e até o próprio presidente Frank Delano Russo chamava do dia da infâmia né um país neutro que estava praticamente convencionando um tratado de paz com o Japão foi atacado de uma forma covarde de uma forma desonrosa né então no Japão foi interessante que eles começaram a propagar para a população japonesa que tinha sido uma grande vitória da marinha japonesa né e a estratégia japonesa era mais ou menos nesse aspecto né impor rápidas derrotas aos Estados Unidos e forçar uma rendição norte-americana era basicamente esse objetivo que tinham os japoneses né claro que isso como vocês sabem não aconteceu né após o ataque operado os Estados Unidos passaram a dominar o conflito contra o Japão né com importantes vitórias como a batalha de Midway e a batalha de Guadalacal entre 42 e 43 vocês sabem o conflito se arrasta até 1945 quando os Estados Unidos atiram as duas bombas Hiroshima e Nagasaki né praticamente fazendo o Japão se render porque é bem provável que o conflito se estenderia por mais anos não era desejo os japoneses se render aos americanos que eles levariam até o último custo né a questão relativa à guerra até é importante chamar a atenção de que o imperador Hiru Rito foi às rádios japoneses e discursou para a população pedindo perdão pedindo também que era necessário era fundamental chegar à rendição com os americanos né assustados extremamente perplexos em relação à questão das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki né tudo bem pessoal algum aspecto vocês gostariam de pontuar observar em relação a Pearl Harbor e a questão norte-americana e relativou aos japoneses pessoal são aspectos bem gerais espero que esteja agradando não queria tratar em maiores minúcias maiores detalhes né mas há excelentes documentários a respeito da guerra no Pacífico a respeito principalmente do ataque a Pearl Harbor alguma dúvida pessoal não estão quietinhos vocês estão por aí ainda vamos lá então pessoal é então agora falando sobre Stanley Grado a batalha decisiva de duas guerras eu escrevo um paper já faz alguns anos a respeito dessa batalha que é o meu paper no Academia Edu mais visualizado para minha surpresa para meu espanto para minha admiração já teve mais de mil pessoas que visualizaram esse paper mas foi um paper assim que modestamente dizendo eu fico bem escrito e qual que era a hipótese do meu trabalho nesse paper da batalha de Stanley Grado que a batalha de Stanley Grado ela é uma batalha decisiva entre duas guerras para o desfecho tanto de viragem em relação à segunda guerra mundial mas também como um desfecho quer dizer para uma origem para a guerra fria então eu digo aqui no meu paper que a partir da vitória dos soviéticos na batalha de Stanley Grado contra os alemães abriram a ferida no Reich que o fez sangrar até a morte e foram também responsáveis pelo início do conflito complexo e multifacetado chamado de guerra fria porque aí inicia um processo histórico importante de quem vai chegar dos aliados quem chegará primeiro em Berlim soviéticos ou americanos ingleses então também essa é uma perspectiva bastante interessante a respeito da ocupação de Berlim quem chega primeiro e quem ocupa Berlim primeiro e isso é também um aspecto muito importante que eu pontuo nesse paper vou destacar alguns pontos a respeito desse paper para vocês terem alguns detalhes a respeito da batalha de Stalingrado é interessante que eu começo de uma forma literária no meu paper dizendo que era uma boa manhã de céu azul em Berlim no dia 21 de junho de 1941 e nos cafés de Berlim haviam dois temas que faziam parte de conversas acaloradas entre os berlinenses entre os alemães a suposta fuga do líder nazista Rudolf Hess para a Grã-Bretanha e a imunente invasão da União Soviética então a população alemã já tinha conhecimento em junho de que haveria o ataque contra a União Soviética eles já tinham ciência em relação a esse ataque interessante pessoal que cerca de 3 milhões de soldados alemães encontravam-se na Finlândia até o Mar Negro próximo da fronteira com a União Soviética guardando a Oten para atacar interessante destacar para vocês que ao lado desse exército alemão havia exércitos de romenos húngaros e italianos que aumentavam então o contingente de exércitos para 4 milhões de combatentes pessoal na história das guerras é vista como a maior força de invasão já vista até então naquele período havia 3.350 tanques cerca de 7 mil canhões e mais 2 mil aviões da Luftwaffe é até interessante que o Hitler disse as seguintes palavras de uma forma até empavonada o mundo vai prender o fôlego e aí iniciou a operação da Baroça então na madrugada de 22 de junho o comandante russo da frota do Mar Negro Nicolai Kuznestov comunicou no ataque repentino a base naval de Sebastopol é interessante que essa cidade Sebastopol sempre é falada na disciplina de história das relações internacionais a gente falou já a respeito disso no que tange a questão da guerra da Crimeia novamente ouvimos falar sobre Sebastopol Sebastopol também foi falado na Primeira Guerra Mundial então ambas de caças bombardeios alemães voaram em direção ao espaço aéreo soviético e a artilharia deu início então às suas primeiras ações em terra o embaixador alemão na União Soviética entregou declaração de guerra no início das relações exteriores soviético Molotov e aí começaram os ataques alemães contra a União Soviética o objetivo era a tomada de Stalingrado porque a cidade de Stalingrado além de levar o nome do líder soviético era uma cidade industrial então para o Hitler Stalingrado era uma batalha crucial e para o Stalin também era uma batalha crucial além de levar o seu nome o nome da cidade era uma cidade industrial era um importante centro de produção de armamentos em massa interessante a superstição de Hitler ele não queria fazer o mesmo trajeto de Napoleão ele não queria a tomada de Moscou ele queria a tomada de Stalingrado para depois voltar para Moscou ele não queria cometer os mesmos equívocos ou erros estratégicos que ele considerava na ação de Napoleão na guerra entre França e Rússia nas guerras napoleônicas pessoal a batalha de Stalingrado durou seis meses foram seis meses de confrontos de 23 de agosto de 1942 em Stalingrado de 23 de agosto de 1942 a 2 de fevereiro de 1943 e como já tinha apontuado para vocês deixaram cerca de dois milhões de mortos interessante que a batalha de Stalingrado como também já havia destacado reiterando aqui ela foi de fato o momento da ferida da grande ferida no Reich que sangrou vai sangrar até a morte e aí mudou de fato os rumos da guerra nesse paper depois eu posso encaminhar para vocês primeiro de vocês é claro que não é tanto tema de prova ou tampouco tampouco para inserir no portfólio mas depois fica para a futura pesquisa de vocês é interessante que eu vou pontuando diversos aspectos do ponto de vista logístico do ponto de vista tático do ponto de vista estratégico em relativo a batalha de Stalingrado a chegar do exército de Stalingrado e os confrontos que ali se estabelecem acho que é importante chamar a atenção de vocês que quando iniciou a operação Barbaros os alemães foram vencendo rapidamente os soviéticos três primeiras semanas de conflito o exército vermelho já havia perdido dois milhões de homens entre mortos feridos e prisioneiros então tinha perdido três mil e quinhentos tanques e mais de seis mil aeronaves então era um número bastante assustador praticamente nada ia deter conter a máquina de guerra alemã tudo bem pessoal vamos então ao meu preze que eu preparei para vocês para falar sobre os erros estratégicos de alemães e japoneses vamos lá só um minutinho cadê só um minutinho já está abrindo vamos lá então pessoal então é no capítulo 7 do livro Ascensão que é das linhas de potência do Paul Kennedy uma imagem bastante marcante dos japoneses de algumas batalhas travadas de japoneses e americanos aqui então os erros políticos estratégicos de alemães e japoneses vou pontuar isso a partir de agora do livro do Ascensão que era das linhas de potência que foi talvez um dos principais livros que nós tivemos tanto na história das relações internacionais A como na história das relações internacionais B então os erros estratégicos e políticos dos alemães vou pontuar então o que é trazido pelo autor Paul Kennedy ele disse que em 1943 mandaram grandes reforços para o norte da África em princípio de 1943 mas praticamente a guerra já estava perdida por lá naquele fronte da África do Norte os britânicos já tinham praticamente varrido o exército alemão naquele momento histórico de 1943 então foi um erro do ponto de vista logístico do ponto de vista estratégico do ponto de vista tático mandar esses grandes reforços para a África do Norte sendo que ali já era a guerra perdida esse segundo aspecto eu achei bastante interessante é o tratamento espantosamente estúpido e criminoso dos ucranianos e minorias não russas da União Soviética da União Soviética que se sentiram felizes de sair do julgo justaninista até que as atrocidades nazistas as fizeram recuar então não sei se vocês entenderam eles queriam sair do julgo justaninista do julgo soviético e até viram reconheciam os alemães como entre aspas libertadores essas ucranianas e minorias não russas mas também foram maltratados e mortos pelo exército alemão que não trataram nada bem então praticamente ficaram assim ficou difícil de definir o que afinal seria melhor estar sob o julgo de alemães de Hitler ou a União Soviética de Stalin terceiro a arrogância de supor que o código enigma jamais poderia ser decifrado então os alemães acreditavam também que seu código enigma nunca seria decifrado pelos britânicos pela força dos aliados até provavelmente vocês já assistiram aquele filme que é muito bonito que ilustra muito bem o código sendo decifrado pelos aliados pelos britânicos e os alemães achavam acreditavam que nunca esse código seria descoberto e aí os aliados começaram a ter ciência de onde seriam os próximos passos das estratégias alemãs já assistiram o filme? até fugiu agora o nome do filme alguém me ajuda do matemático britânico que até foi o jogo da mutação muito bom é triste acho que sim é um filme muito triste aquele ele era homossexual e sofre castração química remédios fortes e só agora pouco tempo atrás que de fato pediram perdão pelo pelo que fizeram ao matemático depois pesquisaram e descobram o nome dele que agora fugiu o nome do nome do matemático que desvendou o código enigma isso mesmo obrigado Gideon Alan Turing de fato até fizeram uma nota dele não sei se fizeram uma nota fizeram um selo comemorativo em homenagem a ele uma homenagem póstuma mas o que ele vivenciou também o ator lá que também interpreta é fantástico aquele ator sim foi de fato o filme retrata muito bem essa parte acho que o filme assim do ponto de vista dramático ele é fantástico da genialidade do Alan Turing e de ser também de fato o pai da computação os principais computadores e uma mentalidade Gideon à frente do tempo vanguardista então como todo vanguardista aquela pessoa que está à frente do tempo ela é uma pessoa incompreendida incompreendida ali pelos seus próprios pares e pelos seus superiores o quarto elemento também acho um ponto um aspecto muito importante o que ele destaca no seu livro preconceito ideológico contra o uso de mulheres nas fábricas de munições ao passo que todos os inimigos da Alemanha Estados Unidos a Grã-Bretanha a própria União Soviética explorava essa reserva de mão de obra largamente inaproveitada pelos alemães então os alemães não queriam que as mulheres estivessem nas fábricas de munições nem lutassem também nos frontes diferentemente dos soviéticos que tiveram várias atiradoras de elite soviéticas que mataram diversos alemães dos altíssimos de mortos entre oficiais e dos americanos e dos britânicos que praticamente também utilizaram muitas mulheres nas fábricas de munições que continuam a produção dos armamentos tudo bem pessoal? então esse é um aspecto que a respeito do preconceito ideológico da Alemanha também foi um aspecto que ele considera um equívoco por parte da Alemanha esse é também um ponto muito importante as rivalidades nos escalões superiores do próprio exército havia rivalidades entre os generais rivalidades de generais que queriam não ter a atenção de Hitler que queriam ser os queridinhos de Hitler que o tornavam incapazes de resistir à necessidade de mania que tinha de Hitler de ofensivas ambiciosas de más como Stanigrado e Kuski então praticamente todos buscavam ser o general queridinho rivalizavam uns com os outros e cediam as exigências e como ele diz a necessidade de mania de ofensivas ambiciosas de más sem muito cálculo sem muita precisão outro aspecto também é pontuado pelo Polquem de um caos policrático de ministérios subimpérios rivais exército SS Calotê ministério da economia então todos rivalizando além das rivalidades entre os generais rivalidades também entre os ministérios subimpérios rivais isso então também impediu qualquer avaliação distribuição coerente de recursos e estratégia geral então essas rivalidades internas esses dissensos internos também ocasionavam geravam o que um Polquem chama de caos policrático o próprio Hitler também não impedia essas rivalidades ele praticamente impulsionava essas rivalidades entre generais e ministérios no Japão o Polquem vai trazer os seguintes elementos a estratégia continental influência do exército operações no Pacífico e Sudeste da Ásia com um mínimo de força 11 divisões comparadas com 3 na Manchúria e as 21 na China ele considera que a estratégia essa estratégia continental foi uma estratégia então equivocada na verdade deveria ter mais no fronte contra os Estados Unidos e não manter um grande contingente de exército na China e na região da Manchúria a necessidade maior era confrontar com os Estados Unidos e não estar ali ocupando a China onde não estava acontecendo uma guerra mais ostensiva com os estadunidenses com os americanos reforço de soldados e aviões na contraofensiva foram tardios então isso também foi um aspecto do ponto de vista estratégico muito equivocado e insuficientes ironicamente havia um milhão de soldados japoneses novamente um pouquinho de ressalta na China e 780 mil na Manchúria que já não podiam ser retirados da eficiência da campanha submarina dos americanos então foi tardio foi ineficiente foi insuficiente e de fato ainda ficou um contingente muito grande tanto na China quanto na região da Manchúria e dada a eficiência da campanha submarina dos americanos eles não poderiam sair de lá interessante esse aspecto agora a marinha imperial japonesa teve sua parcela de culpa a direção operacional de batalhas decisivas como a de Minui foi cheia de erros enquanto os porta-aviões mostravam-se surpresos na guerra do pacífico muitos avionantes japoneses depois da morte do grande avionante Amamoto que era o grande pensador nas táticas navais japonesas nesse período ainda preferiu encuraçados e buscava oportunidade de uma segunda Tushima umas operações de 1944 no Golfo de Liete e ainda mais simbolicamente a viagem sem volta do suicida Yamato revelada então eles o pouquinho de aqui ele destaca a respeito de privilegiar certos encuraçados em detrimento por exemplo de porta-aviões e de fato os sucessores do almirante Yamamoto não estava à altura dele então isso também pesou do ponto de vista naval da guerra naval até para resistir poder resistir já que o próprio Japão é uma ilha resistir aos ataques dos americanos então isso também foi um aspecto que pesou do ponto de vista estratégico do ponto de vista tático em relação a essa guerra no Pacífico e esses almirantes japoneses que não souberam traçar boas estratégias boas táticas para confrontar com os americanos aqui interessante novamente pontuando em relação à questão dos aspectos navais da guerra naval submarinos japoneses com seus formidáveis torpedos foram mal usados como escolta para a esquadra de combate ou de comboio de abastecimento para guarnições isoladas em milhos em lugar de serem empregados contra as linhas de comunicação do inimigo então na leitura do Paul Kennedy esse mau uso dos submarinos japoneses foram mal usados como escolta ficavam o tempo todos usados como escolta e não eram utilizados por exemplo contra as linhas de comunicação dos americanos então eram mais voltados para o aspecto defensivo do que o aspecto ofensivo e isso teve então um peso do ponto de vista tático do ponto de vista estratégico deficitário para o Japão encontrar a chamada não soube proteger a sua própria marinha mercante e demorou muito a desenvolver um sistema de comboios técnicos anti-submarinas porta-aviões de escolta e grupos aeronavais anti-submarinos embora o Japão dependesse ainda mais do que a Grã-Bretanha de materiais importados então é interessante isso também sempre a necessidade do Japão de ter materiais importados a medida que a guerra ela se alongava foi ficando cada vez mais deficitaram a possibilidade de resistência em relação aos americanos que como acabei de dizer para vocês no início da hora dobrou o ataque industrial e uma grande produção uma produção muito efetiva muito eficiente de armamentos navais e demais armamentos aviões entre outros para a segunda guerra mundial até naquelas tabelas aqueles quadros comparativos como nós vimos como o salto quantitativo e qualitativo dos americanos é muito superior a dos demais países envolvidos na guerra praticamente os Estados Unidos não ficam envolvidos diretamente na guerra o território continental norte-americano não ficou envolvido diretamente na guerra só as ilhas de posse dos americanos então houve essa produção muito efetiva de muita qualidade desses materiais para poder confrontar em se envolver diretamente com a guerra até há relatos em relação à participação brasileira na segunda guerra mundial que assustavam os soldados brasileiros e os oficiais brasileiros que a quantidade de material que os americanos desperdiçavam jogavam fora dava um número grande de armamentos que eles poderiam utilizar então isso chama muito a atenção dos oficiais soldados brasileiros a quantidade dispendiosa de perdas de material de material bélico de material bélico pedido pelos americanos na segunda guerra mundial a grande quantidade que produziam né pessoal foi sintomático dessa obsessão com a esquadra de combate o fato de que enquanto a marinha americante destinava recursos à construção de navios de classe do Yamato não construiu a destrói de escolta entre 41 e 43 em contraste com os 331 navios americanos desse tipo então quando os americanos continuavam produzindo em número de destroyers os japoneses optaram por construir outros armamentos navais isso também empejou em relação ao ponto de vista ao ponto de vista estratégico vai havendo também uma diferença uma desproporcionalidade entre armamentos navais e a opção também por armamentos navais que eram já defasados do ponto de vista tecnológico para confrontar os navios americanos então veja a questão da quantidade da qualidade que foi sendo um fator diferencial na guerra entre Estados Unidos e Japão veja como que o Paul King no seu livro ele sempre trouxe esse aspecto que é importante a medida que eu tenho uma economia forte no momento de guerra eu tenho uma produção industrial também forte de qualidade de quantidade enquanto a guerra ela prolonga ela excede um período determinado o país que tem maior condições econômicas tem maior também condições estratégicas de se manter na guerra com vantagem esse é um aspecto que o Paul King praticamente tanto na guerra dos 30 anos que ele trata no seu livro depois das outras guerras que ele discute ao longo do seu livro essa sensação que é das grandes potências ele trata a respeito disso os americanos então tinham plenas condições de se manter na guerra por mais anos e o Japão praticamente foi se tornando cada vez mais satisfatório mais insuficiente a possibilidade de se manter na guerra à medida que a guerra perdurasse toda a necessidade de importação de muitos materiais principalmente a necessidade de importação de muitos materiais naquele momento já não havia condições disso é claro um aspecto que também é muito importante talvez seja o mais importante relativo à guerra que a guerra também ela tem que ser observada sobre essa variante que é uma variante não desprezível é fundamental essa variante que é a questão da batalha da informação dos códigos de sua descifração se os britânicos conseguiam desvendar o código unido junto com sua equipe o Japão também perdeu totalmente a batalha de informação dos códigos de sua descifração com os estadunidenses e os americanos que praticamente começaram a antecipar a prever os ataques os ataques japoneses e até de onde haveria uma contingente para uma possível resistência então era questão de tempo vencer a segunda guerra mundial contra o Japão onde ela perdeu mais tempo do que a própria a própria guerra na Europa contra a Alemanha tudo bem pessoal são os dados militares vamos chamar atenção daquele período eu acho que é o último quadro pessoal esse aqui é bem o começo da guerra ainda 37 aqui pessoal produção de tanques em 44 nós já estamos no final chegando ao final da guerra vai acabar em 45 a Alemanha 17 mil e 800 tanques a Rússia 29 mil número elevadíssimo dos tanques dos tanques soviéticos tanques gigantescos começaram a enfrentar e bater de frente com os panzer e a vencer os tanques panzer alemães que encontraram problemas logísticos no confronto com o exército soviético os tanques soviéticos os britânicos um número bem reduzido em comparação com os demais 5 mil e os Estados Unidos 17 mil e 500 chama atenção que em 1943 eles já tinham produzido 29 mil e 500 então veja que aí quando se soma 29 mil e 500 com 17 mil e 500 fica um número muito elevado de número de tanques de produção de tanques no ano de 1944 esse aqui que é interessante a produção de aviões as potências de 39 a 45 vamos chamar atenção pessoal para o ano de 1945 produção de aviões 44 e 45 os dois últimos anos da guerra Estados Unidos produziram 96 mil aviões 308 em 44 49 mil 761 em 45 União Soviética 40 mil depois fica 20 mil e 900 Britânia de 26 para 12 mil a comunidade britânica externa aos britânicos na ilha dos britânicos 4575 e 2075 então o total de aliados no ano de 44 167 mil 654 e o total dos aliados em 1945 quanto a produção de aviões no ano de 45 84 mil 806 aviões que foram produzidos no ano de 1945 da Alemanha quer dizer das forças do eixo vejam lá que interessante Alemanha 39.807 e já o número já olha a diferença de proporcionalidade já para o ano de 1945 praticamente já já estava rendido em termos em termos da guerra né o Japão de 28 mil para 11 mil Itália praticamente já tinha sido derrotada né então aí a diferença brutal né do eixo 18.606 em 45 contra 84.806 em termos de produção de aviões no ano de 1945 interessante né pessoal onde se faz esse comparativo esse comparativo entre entre as forças aliadas e as forças do eixo vamos dar uma olhada agora para finalizar algumas imagens da batalha de Stanigrado da batalha de Stanigrado das imagens dos colonos de guerra da Segunda Guerra Mundial vamos lá só um minutinho muito bem vamos lá então umas imagens a gente estou aqui da batalha de Stanigrado o desastre soviético avançando com os alemães começaram a utilizar muito de táticas de guerrilha não confrontar diretamente com os alemães nas outras imagens imagens famosas da Segunda Guerra Mundial aqui o famoso tanque soviético gigantesco tanque soviético soldados soviéticos saltando os tanques partindo contra tropas alemãs aqui bombardeios da cidade de Stanigrado e aqui escombros da Europa escombros da Europa cidades europeias durante o período da Segunda Guerra Mundial para pontuar aqueles dados espantosos dramáticos que eu chamei a atenção de vocês então aqui eu não lembro agora se esse aqui é em Varsóvia depois eu posso pesquisar mas eu acho que esse aqui é a cidade de Varsóvia crianças muitas crianças desabrigadas sem os pais enfim estímulo bastante incerto nesse período pós Segunda Guerra Mundial bom então pessoal justamente esse esse preze que eu estou apresentando para vocês é o primeiro preze que eu inicie a disciplina de história das relações internacionais na Guerra Fria interessante que quando eu vou começar essa discussão eu resgato novamente esses pontos relativos ao fim os escombros dação da Guerra Mundial e aí depois eu começo a destacar sobre a ascensão dos Estados Unidos da União Soviética tratando sobre esses aspectos e aí vamos falando a respeito disso aí fica o convite fica o convite para aqueles que ainda não cursaram essa presente disciplina cursar disciplina que começará já no mês de outubro vou encerrar aqui a apresentação muito bem pessoal o que acharam da aula gostaram da última aula do nosso semestre leitivo espero que tenham gostado da disciplina algum comentário alguma observação ah que bom fico feliz fico bem feliz pessoal agradeço de coração por terem acompanhado até o presente momento gostei muito do da disciplina também foi muito bem muito bem feita tive um bom feedback da parte da parte de vocês então tá bom pessoal desejar para vocês uma excelente semana excelente final de semestre leitivo agradecer por tudo também fico bem contente fico bem feliz de tê-los tido como meus alunos e sucesso aí na trajetória de vocês tá bom peço desculpa também por eu ter me emocionado naquele momento tá bom pessoal encerrar aqui a gravação obrigado boa tarde para todos vocês sucesso hein